Rádio Mania no ar Rádio Mania Especial Ela é linda Novidade já chegou ganhando espaço Eu fiquei feito um palhaço Só olhando, sei lá Mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Não pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me botar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate forte De um jeito acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Eu hoje vim aqui Só olhando, muito, 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 ruim Que bate forte, de um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Que bate forte, de um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão, pode pedir, não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Um porradão no coração Que bate forte, de um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte, de um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Porradão! É isso!